A partir do dia 20 de dezembro, mais de 17 classes processuais passam a ser protocoladas no Tribunal Superior Eleitoral pelo processo judicial eletrônico. Por enquanto, apenas 5 classes são iniciadas por meio desse sistema. Entre as classes processuais que deverão ser protocoladas pelo processo judicial eletrônico, estão ação de impugnação de mandato eletivo, ação de investigação judicial eleitoral e registro de partido político. A obrigatoriedade do uso do PJE para o protocolo de mais 17 tipos de ação no TSE está prevista em uma portaria publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral. Até agora, deveriam ser protocolados no TSE pelo PJE processos de 5 classes originárias, ação cautelar, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data e mandado de injunção. A ampliação de classes processuais que utilizam o processo judicial eletrônico vai agilizar a tramitação de ações no TSE. Nosso objetivo agora, com o aprendizado que temos, é implantar o PJE em novas classes processuais, que serão 17 até o fim do ano. Além de entregar o novo editor de textos, que na verdade a gente está construindo para o Poder Judiciário e não só para a Justiça Eleitoral. E também migrar para a versão 2.0, que é a versão que já é utilizada pelo CNJ. A relação completa de ações que devem ser protocoladas no TSE, obrigatoriamente pelo processo judicial eletrônico, você pode ver no site tse.jus.br. Então, vamos lá.